Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Rafael, sou Auditor Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas da Santa Catarina, queria agradecer as exposições hoje, muito interessantes, aprendi bastante aqui hoje à tarde. E eu tenho uma pergunta para o pessoal que fez a primeira exposição, que é aqui do Tribunal do Rio Grande do Sul, que é com relação às auditorias operacionais, e a gente está falando hoje, o dia inteiro, sobre questão de gestão, isso passa muito pela questão da direção das escolas, e no critério de escolha dos diretores, né, a gente vem ao longo dos anos falando de gestão democrática, eleição de diretores, em detrimento daquela indicação política, e vocês trouxeram uma questão que é bem importante, que além dessa gestão democrática, tem que se verificar também a questão técnica, né, se aquele gestor, se aquele diretor, ele vai ter habilidade e vai aprender os requisitos para poder dirigir uma unidade escolar. Que tipo de critérios vocês utilizam nessas auditorias? São critérios mais operacionais, administrativos, alguma normativa que vocês também utilizam como alicerce para esse tipo de atendimento, para que a gente possa estabelecer de repente um critério nas nossas auditorias lá em Santa Catarina, em outros tribunais? Obrigado pela pergunta, Rafael. Acho que são dois momentos, né, para a identificação dessas boas práticas, os nossos critérios são as evidências, mas não sei se compreendi exatamente a sua pergunta, se era, quais são os critérios técnicos para a escolha do diretor que se combinam a eleição pela comunidade? Não, critérios normativos, para se dizer que tem que ser uma combinação entre eleição e critérios técnicos. Certo, certo. O Plano Nacional de Educação prevê, que ele fala, quando ele fala das escolhas de eleitores, ele fala da gestão democrática e daí fala assim, preferencialmente, combinando a eleição com fatores técnicos de mérito. Mas isso é um dos poucos casos que as evidências empíricas encontram o fundamento legal. Em regra, essas evidências não estão ainda na legislação. Mas ainda assim nós colocamos no relatório a título de sugestão. O que está no relatório está lá mais como um ódio, um caminho ao gestor para que ele, discricionariamente, aceite ou não se alinhar às evidências. E no tocante a essa prática da outra eleição, combinada com critérios técnicos, nós citamos como boas práticas exemplos de vários municípios e estados que já adotam. Um deles é o estado de Santa Catarina, inclusive, que para se candidatar diretor na rede estadual, você tem que fazer um curso específico para diretores. Você só pode se candidatar quem passar por esse curso. O plano de gestão. E tem que apresentar o plano de gestão. O plano de gestão até vários municípios exigem também, mas esse exemplo de Santa Catarina chama a atenção, assim, por ser uma carga letiva bem alta. Oi, boa tarde. Eu sou a Ana Maria, autora do TCE do Rio de Janeiro. A pergunta também é para vocês, do Rio Grande do Sul. É uma pergunta mais sobre o planejamento do trabalho, porque vocês fizeram a matriz de risco, selecionaram os municípios e agora vão fazer os monitoramentos. Como é que vocês planejaram isso no tempo? Essa é a minha grande preocupação lá no Rio de Janeiro, é como a gente faz a auditoria e depois consegue monitorar e continua fazendo. Como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês planejam fazer isso no tempo? Eu vou falar rapidinho, caso o Vinícius queira complementar também, mas quando nasceu, não nasceu com uma ideia total de como ele seria. Teve a primeira auditoria, que na verdade nem recebeu o nome de auditoria, foi um estudo feito para o município de Porto Alegre e foi publicado, não teve um processo, foi só publicado na página do tribunal. A partir desse estudo, se viu que tinha uma linha para atuar. E daí a gente criou essa matriz de risco que já tinha com Porto Alegre, mas a gente começou a atuar nos outros municípios que apareciam nessa matriz de risco. Fizemos a auditoria. A princípio era para ser ali a auditoria, mas mesmo que ela começou a dar resultado, com a interação com os gestores, o relatório, saiu um relatório bastante substancial, mais de 100 páginas. A gente viu que ali tinha material para ser monitorado. Tanto a gente fez as auditorias em 2017, e como um dos pontos que a gente abordou ali é essa dificuldade processual de encaixar esse tipo de auditoria dentro de um processo de irregularidade. Quando a gente recebeu, por exemplo, a defesa do gestor, a gente não sabia exatamente o que fazer com ela, porque ele estava querendo se defender, ele estava querendo se exigir de responsabilidade, mas em nenhum momento o relatório falou que ele teria responsabilidade de uma coisa, o que a gente queria era construir, que ele apresentasse um plano de ação para que a gente pudesse monitorar dali para frente. E os monitoramentos ocorreram agora, no meio de 2019, nos últimos três meses. Então não existe ainda um processo, um tipo processual para a gente fazer isso. E esses monitoramentos agora vão sair como uma informação dentro do processo, para chegar daí no conselheiro, ser validado, para que ele aprove, que se daqui, ele não está definido daqui qual o prazo, mas nós esperamos daqui um, dois anos, voltar lá e ver se todas as ações implementadas naquele plano de ação realmente foram concretizadas. Eu só para complementar a fala do Ciro, o que tem ocorrido processualmente, tem gerado esses problemas que o Ciro tocou, é que o processo ele é remitido para a procuradoria jurídica do município e muitas vezes o secretário municipal acaba não tomando conhecimento do relatório. Eu fui semana passada no município de Triunfo, o prefeito havia sido citado faz um bom tempo, a procuradoria jurídica também, mas a secretária municipal não tinha tomado conhecimento ainda do relatório. Então a gente tem esbarrado realmente nessas questões processuais mesmo. Então é quando a gente coloca ali que há uma intenção de defesa por parte do gestor, não o gestor secretário municipal de educação, mas sim a estrutura jurídica do município. E aí pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. É uma dúvida, pode ser respondida, tanto pelo pessoal daqui do Rio Grande do Sul, quanto de outro tribunal que tiveram mais experiência. O Tribunal de Contas do Piauí passou durante o semestre passado do ano 2018, o segundo semestre, estudando uma reestruturação e aí foi criada agora, em janeiro, essa divisão especializada em educação. E nosso problema que nós estamos enfrentando agora é, alguns relatórios estão saindo, a gente fez, está saindo agora um relatório de fiscalização de escolas sem autorização de funcionamento, e é um relatório, um relatório único, que abrange vários municípios. E minha questão, não sei como vocês fazem aqui no Rio Grande do Sul, processualmente falando, sai apenas um relatório ou vocês fazem um relatório para cada município, ou vocês não fazem um trabalho que envolva mais de um município, como vocês têm feito aqui esse trabalho? Não, acho que é o próximo, né? Bom, tá, vou tentar responder, me aberturar um pouco, me responder, embora talvez o Vinícius é o nosso colega do direito, mas eu também tenho alguma experiência para poder comentar. Por isso, do nosso tipo de atuação mais especializada, a gente faz uma inspeção específica por município. O que foi determinado recentemente, através de uma resolução, é abertura de processos para acompanhamentos dos planos municipais de educação para cada um dos municípios. Então, estão abertos esses planos que vão ser acompanhados, e na verdade o prazo, o exercício desse processo é até 2024. Então, seja até o esgotar das metas do plano nacional para serem acompanhados e manter um histórico, então um registro do que vai sendo produzido em termos de relatórios e monitoramentos que, porventura, sejam feitos. Então, é nessa estrutura que está sendo concebida lá, e no caso particular das nossas auditorias especializadas, é em nível de município, município a município. Porque como ela é muito focada naquele município, é nesse formato que a gente atua. Eu não sei se algum dos outros poderiam contribuir. Uma coisa do Gil, isso é interessante. Como é que nós estamos trabalhando lá em Santa Catarina? Pegar um exemplo bem específico. A estratégia 18.1 PNE, que é a relação às certezas efetivas. Nós temos lá na nossa diretoria de informação estratégica, ela fez um levantamento de dados, só que aí nós fizemos um recorte de municípios, e aí altura, inspeções, também por município. E para a estratégia 18.1, específica para aquela estratégia. Porque, às vezes, no nosso entendimento, se nós ampliássemos muito dentro da... Ou autoar para muitos municípios, ia tumultuar o processo. E incluir muitas estratégias ou metas, a não ser que estivessem diretamente relacionadas dentro do mesmo processo, pode levar ao plano que a Ana Maria falou, de torná-lo muito complexo, e aí o tempo acabar consumindo o resultado útil que nós poderíamos ter. Qual é a opção que nós tomamos lá? Quanto aos dados do alcance das metas, a ideia é jogá-los para dentro do nosso painel. E esse painel, ele serve tanto para a gente trabalhar nossa matriz de risco, e verificar um cenário geral do Estado, de todos os municípios, só que autuar processos sempre naquelas ações que nós entendemos que merecem uma autuação específica. Então, auditorias operacionais, para verificar planos municípios de educação. Nós tínhamos uma agora, a primeira, que passou pelo plenário, município de Canoinhas. Nós focamos muito em questões até que são bem básicas, mas que a gente verificou que os municípios não fazem. Designação de responsáveis por estratégia. Não tem, né? Previsão em orçamento. Os dados educacionais do município de fundo, o levantamento, que é prévio, mas aí depois vai se focar muito no aspecto da gestão dentro da auditoria. Porque é uma coisa que nós temos mais conhecimento de causa para trabalhar, e também não fica discutindo o dado dentro do processo. Essa é uma preocupação que nós temos. Ah, qual é a taxa de atendimento de creche no município tal? Se eu trazer para dentro do processo aquilo ali, salvo na prestação de contas do prefeito, que aí tem prazo específico e vai lá para... Mas para dentro de uma auditoria para discutir aquilo ali especificamente, a gente perde energia numa coisa que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo principal não é monitorar a meta. Nosso objetivo principal é usar os dados para focar em cima da gestão. E aí por isso que a nossa opção sempre é por unidade, mas trabalhando tanto regularidade quanto operacional dentro de processo. Uma última coisa. Às vezes o pessoal lê os planos e a gente pensa, isso aqui a gente tem que trabalhar no operacional. Mas tem muitos pontos dentro dos planos que a gente tem que levar para regularidade. Esse caso da gestão democrática, para mim isso não é questão operacional. Isso a gente também inclui lá. Mas é questão de regularidade porque os planos têm prazo. Dois anos a partir da data aprovação do plano tem que ter uma lei regulamentando. Então, se o gestor não regulamentou e não tomou nenhuma providência, a gente tem que partir ali para uma ação mais contundente nesse ponto. Eu acho que esse é um salto que a gente tem que dar quanto ao controle de resultados. Para não ficar só na recomendação, recomendação, os planos eles são lei. É o caso da União que a gente sempre comenta no nosso grupo lá, né, Renato? A regulamentação do custo aluno-qualidade, custo aluno-qualidade inicial, que tinha prazo, a União tinha que regulamentar. Então, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Mas só respondendo especificamente assim que a gente tem que trabalhar. Por processo e focando muito o aspecto de gestão. A gente tem ali no fundo, tem as contribuições. Boa tarde, Luiz Fernando, Tribunal de Contas de Alagoas. A minha dúvida é o seguinte, a dúvida não, eu queria saber que quando se elabora a matriz de risco, você faz uma só ou para cada município se elabora uma matriz de risco e respeitando suas particularidades. Ou é uma só, uma padrão. Isso seria pra quem? Pra gente? Não, Ciro. Pra você. Eu falo pro Renato mesmo, você participou, não, eu vi que a última matriz de risco ou ele fez. Não, não, tudo bem, tudo bem. Só que eu tô na figura do isento aqui, não seria pra ser complicado. Nessa questão. Não, do ponto de vista, respondendo objetivamente, de fato, a gente concebeu um modelo de matriz onde a gente identificou os municípios pelos quais a gente entendia que tinha maior risco pra auditar. Então, foi nessa perspectiva. Então, a gente não adentrou de por município, apesar de que por município, a partir dos dados que a gente recebe, a partir de uma série de requisições que é feita, a gente vai conseguir identificar quais são os tópicos que merecem a maior atenção. Mas, do ponto de vista de matriz de risco, é em nível de município. Então, é uma matriz, é uma matriz pra todos os municípios. Isso. Pode passar de frente. Bom, boa tarde a todos. Aqui a gente tá num problema comum. Porque lá no Amazonas, criamos um setor específico de educação pra cuidar de resultados. fora aquilo que o Tribunal já fazia em relação às contas. E nós estamos nesse dilema aí. Nós estamos produzindo relatórios de resultado, fazendo uma crítica de gestão de recursos, com os resultados que o INEP divulga, né, proficiência, IDEB, fazendo um cruzamento pra tentar justificar por que os resultados estão abaixo daquilo que se espera em relação à gestão de recursos. Só que nós estamos internamente recebendo algumas críticas. E eu acho legal essas críticas, porque, pra juntar isso nas contas de um município, o primeiro critério que a gente utilizou é prefeitos que foram, por exemplo, reeleitos, que estão mais tempo no cargo. E aí poderia ser feita uma análise dos resultados da educação daquele município em relação àquele gestor que está mais tempo no cargo. Mas também ainda está muito inicial ainda, pro setor que foi criado esse ano. E nós estamos nesse dilema de como cuidar isso em relação aos resultados dentro dos processos da educação de contas. Em relação às auditorias operacionais, também nós estamos com essa dificuldade interna lá de... O que eu faço com o relatório de auditoria operacional? Passo no estado de público de contas? Ou eu trato diretamente com os relatores? Aquilo lá vai implicar em algumas ações de controle, algumas representações? E isso vai gerar um aumento de passeio que... Que não sei se... Entendeu? Então nós estamos nessa dificuldade, um setor específico, para cuidar de resultado da educação. E como tratar isso em relação aos trabalhos desse setor? Só para contribuir aí com a questão. No fundo aí tem duas pessoas. Não é uma pergunta, é só para... Como na primeira exposição foi levantada um problema de comunicação, essa dificuldade da gente chegar para o... No município e... Como a posição do tribunal geralmente é vista com uma certa ameaça, né? E isso fica claro quando, na gravação que a secretária fez, ela fala que ela sofreu uma auditoria. Então, na realidade, esse é um trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. Eu sou TCM do Estado do Pará, mas desculpa eu não ter me apresentado. Esse é um problema que a gente enfrenta em todos os níveis. Eu acho que a gente está quebrando isso de uma maneira geral, porque os tribunais, de uma outra maneira, estão se aproximando cada vez mais do direcionado e da sociedade. Então, a gente tem uma tendência de quebrar. Mas ainda é uma dificuldade muito grande essa comunicação. Então, é só um alerta que a gente está trazendo de um trabalho que a gente tem que fazer de forma redobrada dessa aproximação com a sociedade, de uma mudança do produto, que todos nós estamos em busca, dessa mudança do produto para que a gente apresente a sociedade, até para mostrar uma utilidade nossa em relação à própria sociedade, e talvez trabalhar muito mais a comunicação, de uma forma talvez diferente, como a gente tem trabalhado, para que a gente possa fazer uma mudança de comportamento no nosso juridicionado na forma da recepção. Eu acho que todos nós hoje estamos trabalhando muito no sentido de sermos parceiros dos gestores municipais. Nós estamos quase sempre ao lado e não contra. Mas essa visão, eu diria assim, um pouco antiga, que os tribunais tinham de ter um certo terror, essa aqui é a realidade. O juridicionado tinha pavor do Tribunal de Contas. A gente hoje está mais aberto, as auditorias estão mais funcionais, estão mais próximas, e isso é uma mudança. Só que a gente tem que trabalhar isso até numa forma de comunicação para a gente superar esses limites. Eu acho que é muito importante esse trabalho que todos nós, no Brasil inteiro, estamos fazendo, cada qual tem das suas limitações, do seu trabalho, mas de aproximação, realmente. E eu brinco sempre assim, né? O conselheiro é para aconselhar. Esse é o papel do conselheiro. Quanto mais próximos do gestor, mais chance a gente tem de fazer um aconselhamento, uma orientação, mostrar o que é certo, mostrar o que é errado, e fazer isso antecipadamente e não depois. Então, esse é o papel que a gente tem trabalhado, e eu acho que essa é uma das principais mudanças, que todos nós estamos nos comprometendo a fazer, principalmente dentro das orientações que a Triconto tem passado para todos os tribunais. É só isso que eu gostaria de falar. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Tatiana, sou aqui de Porto Alegre, trabalho com consultoria a órgãos públicos municipais, em especial. E eu tenho uma pergunta especialmente para os representantes do Tribunal de Contas de Santa Catarina e em Rio Grande do Sul. O conselheiro, o seu Gerson, né? Falou na questão da gestão democrática, quanto à regularidade, né? Ter-se trabalhado gestão democrática ou não ter-se trabalhado gestão democrática. Nessa análise da gestão democrática, vocês entendem que necessariamente tem que estar prevista à escolha dos diretores por eleição, por participação da comunidade escolar? Seria uma condição para se entender que a gestão democrática está observada? Esse é um ponto que tem sido objeto, muita discussão lá, nos eventos, inclusive, é que a gente fala muito em eleição, mas eleição é inconstitucional, né? A gente tem que deixar de falar em eleição. Segundo o Supremo, ele é inconstitucional, porque a nomeação do cargo comissionado é a função de ato discricionário, então não pode ser eleição. O que nós entendemos, e estamos apontando isso ainda na linha da orientação, mas embora os prazos já estejam vencidos, e até o Rafael bem lembrou esse ponto, que eu acho que o Rafael até já conversou sobre isso, é uma ação que vai desencadear realmente uma ação de fiscalização. O que tem que fazer é cumprir o que está no plano. A interpretação daquilo ali, é óbvio que é o gestor, cabe no momento que vai fazer o seu projeto de lei, ele vai ter que pensar mecanismos. Então, aí o caso lá de Santa Catarina, o que eles fizeram? Ah, eles mesclaram a necessidade de ter planos de gestão da rede estadual, né? Aprovados por uma comissão que tem cada gerédio lá, e no momento que o teu plano é validado, tu pode ir para uma consulta à comunidade, porque consulta à comunidade escolar não é inconstitucional. As universidades federais fazem, consulta à comunidade, mas aquilo não vincula aquele que nomeia. Então, assim, existem possibilidades, e a gente não diz qual é a forma correta, até porque existe um leque aí que tem que ser pensado pelo gestor. Pode-se pensar, tem uma boa prática aqui, outra aí, copiar, mas o que é fato para nós, do ponto de vista da obrigação legal, é que tem que ter uma lei disciplinando. O que não pode chegar, como eu cheguei, se temos uma associação de municípios, tinha 14 secretários de educação, perguntei ali quantos municípios a indicação era política, dos 14 e 12 eram. E os 14 tinham um plano de educação prevendo que em dois anos eles teriam que ter uma lei regulamentando a gestão democrática. Isso não pode, você tem que fazer uma lei. Então, basicamente, existe um leque de possibilidades, mas há a obrigação legal de regulamentar. Isso os tribunais podem cobrar. E também o Ministério Público também. Eu acho que o senhor vai passar para a última palavra do conselheiro, Cláudio Terrão, para aí depois a gente fazer um intervalo, acho que todo mundo vai fazer um intervalo tranquilo. Por favor. Boa tarde a todos. Cláudio Terrão, do Tribunal de Contas, Minas Gerais. Eu gostaria, de alguma maneira, de colaborar com um colega do Amazonas, o nosso nome? O Júlio, que fez uma pergunta em relação à questão da auditoria operacional. E, evidentemente, partiu de uma conclusão bastante angustiante, que é a nossa angústia em geral, que é a saída desse modelo tradicional da análise de conformidade para uma análise de política pública. O que que, de alguma maneira, nós percebemos, ou temos percebido, no Tribunal de Contas do Estado de Minas, e, obviamente, pelos relatos aqui, essa é a realidade de todo o Brasil, é que há uma verdadeira falta de congruência, essa é a palavra, entre as coisas mais elementares que passam ou perpassam, desde um plano plurianual adequado, a existência de uma lei orçamentária, um conjunto de leis orçamentários adequados, até a execução. Então, quando se faz o levantamento dessa natureza, e aqui foi muito bem observado, se traz para o âmbito da análise do processo do controle externo questões que são, muitas vezes, de conformidade, como, por exemplo, a existência de despesas públicas, ou seja, de um plano orçamentário do município. Se ele não existe, isso não tem nada a ver com a questão operacional ou de análise de política pública. Então, muitas vezes, nesse apanhado, se traz para dentro do processo questões que são de conformidade e questões que estão relacionadas ao processo de trabalho, este sim, que pode ser focado como resultado de uma auditoria operacional. Mas, tentando responder a sua pergunta, enfim, até peço licença, não foi perguntado nada, mas, de alguma maneira, tentando contribuir, eu acho que o resultado dessas auditorias operacionais devem seguir o padrão que foi feito aqui pelo Rio Grande do Sul e que, de algum modo, é seguido pelo Brasil inteiro, ou seja, de a elaboração de um plano de ação e, posteriormente, um monitoramento. O que é necessário, penso eu, é que se separe desses processos aquilo que, evidentemente, são questões de conformidade, é o sim ou não. Tem ou tem, por exemplo, um plano plurianual com o conteúdo adequado para a área de educação. Se não tem, isso não tem a ver com a questão operacional mas de conformidade. Agora, qual é a realidade do Brasil? A nossa realidade, pelo menos, foi isso que nós constatamos em Minas Gerais, é que ainda há muita deficiência. A realidade é que, nem mesmo essas questões mais básicas foram vencidas. Então, o que nos tem angustiado e lá nós temos uma ferramenta para isso que é chamada o termo de ajustamento de gestão que aqui o colega Cílio chamou de quê? Como é o nome? Termo de adoção de providências. Termo de adoção de providências. Esse termo de ajustamento de gestão, ele é a grande ferramenta que nos permite não transformar questões elementais de conformidade como você bem relatou que em tese pode povoar o Tribunal de Contas com um infindável número de processos e aí acabar com a nossa energia inclusive com o nosso foco de ação em projetos dessa natureza de um plano de ação que na verdade de respeito a questões basilares, elementares a dizer olha, não é nós estamos aqui trabalhando o seu processo de trabalho está tão ruim que você precisa é começar o básico do básico está certo? E com isso tratar a auditoria operacional como um diagnóstico para o gestor e ser o parceiro do gestor para, aí entra a questão da comunicação não provocar essa visão ainda negativa que existe em relação ao Tribunal de Contas então eu só queria fazer essa intervenção que de alguma forma eu acho que é possível sim talvez dando um rótulo se não tem lá um termo de ajustamento de gestão tem então melhor ainda então buscar através do termo de ajustamento de gestão uma forma de racionalizar e de dar resultado positivo a essas ações operacionais que vocês fizeram